Foi lançado hoje pelo governo do estado e a EMATER a obra do Centro de Inovação Rural de Goiás. Os novos prédios devem ficar prontos em menos de um ano e vão ser construídos no Campus 2 da UFG. A pedra fundamental da obra do Centro de Inovação Rural foi lançada na EMATER em Goiânia. O novo complexo vai custar cerca de 27 milhões de reais. Serão construídos os novos prédios do Centro Administrativo de Assistência Técnica e de Pesquisa da EMATER, além de seis unidades laboratoriais. Segundo o presidente da agência, as obras já começaram e devem ser entregues em um ano. A gente tem os recursos, os recursos estão garantidos. Então, a reforma são oito meses, as duas outras obras é de um ano. Mas todos eles estão falando que acho que em nove meses eles acabam tudo. Porque como a gente tem um recurso e essa chuva, tem que chover porque está precisando chover, mas se a chuva não atrapalhar muito, eu acredito que eles acabam lá para julho, agosto do ano que vem e deve estar tudo pronto. O vice-governador José Ellington participou do evento junto com os servidores da EMATER. Segundo ele, o novo Centro de Inovação vai impactar de forma positiva no crescimento da agropecuária no estado. Nós estamos a preparar um novo passo para o estado de Goiás, um novo passo de desenvolvimento com foco em investimentos em inovação, tecnologia, qualificação, pesquisa. Essa é a chave para o amanhã. Nós avançamos muito ao longo de uma década e meia e agora é o momento de nós prepararmos o estado para um novo salto de desenvolvimento. Com as novas instalações, a EMATER vai fortalecer a pesquisa, com equipamentos modernos e capacitados para fazer um intercâmbio de conhecimento com alunos e professores da Universidade Federal de Goiás. Primeiro, a questão dos laboratórios. Uma instituição de pesquisa e de inovação que não tem alguns laboratórios básicos é quase que impossível de você trabalhar para apoiar os projetos de pesquisa que nós temos. Então, isso é fundamental. A outra coisa importante é que aqui também é nativa de Cerrado. Nós temos a maior coleção de Piqui do mundo aqui, em torno de mil acessos de diferentes Piquis de todo o Brasil. E, por outro lado, isso aqui está dentro da universidade. Então, você tem a possibilidade de alunos com muito mais facilidade, esse intercâmbio que a gente já tem muito forte com a UFG. Então, o ambiente aqui está muito mais propenso ao processo de inovação do que você estar lá no meio de um prédio antigo, no setor universitário.